Tragédia no trânsito. Motociclista atropelado em Campos do Jordão no fim de semana morre depois de quatro dias internado. Evidências de um crime. Na casa do médico preso em São José dos Campos, polícia encontra indícios que aumentam a suspeita de envolvimento dele na morte da ex-mulher Jaqueline Barros. Havia inclusive a informação do executor do crime poder estar escondido nessa residência. Essa é a residência do médico. Está sendo o alvo do mandado de busca. A gente vai agora vasculhar e acionar a perícia para ver se a gente consegue localizar a arma utilizada no crime. Proposta polêmica. Autor do projeto do Banco Antimendigo em São José dos Campos recua e arquiva o texto. Segundo o vereador, os moradores de rua nas praças da cidade incomodam muita gente. Muitas pessoas que querem usufruir das praças, elas se encontram nessas dificuldades devido a esses moradores que estão dormindo nos bancos das praças. Construindo oportunidades. A alegria de voltar ao mercado de trabalho após enfrentar o desemprego. A construção civil foi o setor que mais impulsionou a abertura de novas vagas em São José dos Campos no mês de abril. Foi bom, né? Fiquei feliz, né? Poder voltar na área que eu já atuava, na empresa que eu já trabalhava, foi bom. A riqueza de um povo. Na segunda reportagem especial dos caissaras, vamos mostrar que eles também despertam a atenção dos turistas, além das belezas naturais de Ilha Bela. Estas e outras notícias a partir de agora. No ar, o Bande Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Boa noite pra você. Motorista atropelado em Campos, o Jordão, no fim de semana, morreu hoje. O motociclista, né? Motociclista. Porque a motorista que provocou o acidente sofre de problemas mentais. Ela está internada e deve responder por homicídio e tentativa de homicídio por ter atropelado também outras duas pessoas. Foram quatro dias lutando pela vida na UTI do Hospital Regional. A família acreditava na recuperação. Só que o caso era grave. Márcio Rogério Queiroz de Oliveira, de 35 anos, chegou a ter a perna esquerda amputada devido às múltiplas fraturas que sofreu. Mas não resistiu. Morreu nesta madrugada. Segundo a prima, ele era o mais velho de seis irmãos e o responsável pelo sustento da família. Ele ajudava na casa, né? É ele que sustentava e mantinha a casa da família. Agora o pai, né? A gente não sabe, mas a mãe está muito abalada. A mãe está triste porque perdeu seu filho primogênito. Era o primeiro filho dela. E a casa está triste. Os irmãos estão com revolta porque foi mal feito o boletim de ocorrência, muito mal feito. E agora a gente está querendo saber como vai ficar a moça. O acidente aconteceu no último sábado próximo à Ducha de Prata, em Campos do Jordão. A mulher que dirigia este carro atropelou um casal de Jacareí que visitava o ponto turístico e também acelerou sobre Márcio, que estava de moto. Ela passou pelo posto quando ele estava saindo e ele perseguiu. Ela foi perseguindo ele até a Ducha. Então, quando ele parou a moto para a passagem dos pedestres, ela veio e bateu na moto e pegou os pedestres também. E quando ela pegou os pedestres, ela jogou o carro em cima da moto. Ela foi batendo na moto a uma distância de uns 100 metros, eu acho, e prensando as pernas dele. Foi onde causou os traumas da perna. A mulher que provocou o acidente sofre de problemas mentais e está internada no pronto-socorro aqui do Complexo Hospitalar de Campos do Jordão. Segundo o secretário de Saúde, ela vinha apresentando surtos psicóticos constantemente. E os vizinhos já haviam feito denúncias ao Ministério Público sobre o comportamento dela, pedindo a internação. Os próprios vizinhos que informaram esse comportamento estranho dela. E levantando o prontuário dela dentro do CAPS, que é o aparelho da saúde que cuida desses distúrbios, desses transtornos, ela ocasionalmente usava o CAPS para solicitar ao nosso médico psiquiatra o fornecimento de receitas. Porque ela não usava a nossa rede pública, ela usava o médico particular. Então, ela realmente tinha problemas. A mulher está sedada e assistida por um psiquiatra enquanto aguarda transferência para o Hospital Universitário de Taubaté. Você pode ter uma doença, um problema, um transtorno, e ser acompanhado, ser medicado e ter uma vida normal. Agora, o que acontece quando a pessoa deixa de fazer uso da medicação e começa a apresentar surtos? E no caso dela, um agravante, porque ela mora sozinha. Então, se tivesse o apoio da família, eu acho que a coisa poderia ter tido um outro rumo. Mas não é o caso dela. Inicialmente, o caso foi registrado na delegacia como lesão corporal. Mas, com as investigações e a morte de Márcio, o delegado instaurou o inquérito por homicídio e tentativa de homicídio e pediu a prisão temporária da mulher. Ela está presa temporariamente, ainda que esteja no hospital sob tratamento e ainda vai ser realizada perícia oficial para verificar se ela tem doença mental ou não. Caso contrário? Bom, caso ela não seja doente mental, ela responderá pelo homicídio qualificado consumado e pelas duas tentativas de homicídio. E se for realmente doente mental? Se ela for doente mental, aí vai ser avaliada se ela precisa ser internada, se ela realmente é um perigo para a sociedade como aparenta ser e ela vai ficar num hospital psiquiátrico. Bom, agora a gente vai falar do caso do assassinato da vendedora de São José dos Campos, né? Após a prisão de três pessoas ontem, entre elas o ex-marido da vítima, a polícia encontrou hoje na casa dele indícios de que o médico pode sim ter envolvimento com o crime. Segundo as investigações, no dia da morte de Jaqueline, Gustavo de Sá teria buscado o atirador em Campos do Jordão e depois o levado de volta à cidade. A agenda do médico Gustavo de Sá mostra que no dia em que a ex-mulher Jaqueline Barros Vanderlei foi assassinada, ele desmarcou todas as consultas no período da tarde. A agenda foi encontrada hoje de manhã pela polícia ao cumprir mandado de busca e apreensão na casa dele no Jardim das Indústrias, em São José dos Campos. Outra evidência que indica o envolvimento do ex-marido na morte da vendedora é o cupom fiscal do abastecimento num posto de combustíveis de Campos do Jordão, cidade do atirador na noite do crime. A partir destas e de outras provas, a polícia deve ouvir o médico Gustavo e a namorada dele na próxima semana. Nós viemos aqui porque havia inclusive a informação do executor do crime poder estar escondido nessa residência. Essa é a residência do médico, está sendo o alvo do mandado de busca, a gente vai agora vasculhar e acionar a perícia para ver se a gente consegue localizar a arma utilizada no crime. É possível que ela esteja escondida aqui nessa residência. O Gustavo e a atual namorada foram presos ontem no começo da noite. Ele foi encontrado na rua próximo ao Fórum de São José dos Campos e ela dentro de casa em Pindamonhangaba. A polícia conseguiu decretar a prisão temporária dos dois depois de ter ouvido Jéssica Cristina Viana, presa também ontem de manhã em Campos do Jordão. Jéssica aparece de preto nas imagens das câmeras de segurança junto com o atirador momentos antes do crime. A outra mulher, identificada como Ana Cláudia, seria a namorada do criminoso. A partir do depoimento da Jéssica, a polícia descobriu que o médico Gustavo foi buscar ela, o atirador e a Ana Cláudia em Campos do Jordão no dia do crime. Os indícios também mostram que depois da morte de Jaqueline, o ex-marido da vítima também os levou de volta à cidade. A Jéssica e a Camila desenvolveram uma relação de afinidade porque a Camila trabalhava num posto médico em Campos do Jordão e cuidou do filho da Jéssica. A partir dessa relação de afinidade, a Camila, quando... Isso aí nós estamos apurando, mas a Camila conversou com a Jéssica e apresentou o Gustavo. O Gustavo queria alguém para fazer um serviço. Esse serviço seria o homicídio da Jaqueline. Então, a Jéssica fez a ponte, através da Camila foi feita uma ponte, que eles chegaram no tal, no suposto Corolla. Então, houve essa intermediação. De acordo com a investigação, Gustavo teria contratado atirador por 5 mil reais e daria 2 mil para as duas mulheres. Neste vídeo, Jéssica revela o envolvimento do trio. Eu pedi serviço para ela, um serviço. Limpar a casa, alguma coisa assim. Aí o Gustavo me falou que estava querendo dar um fim na ex-mulher dele, na Jaqueline, porque ela estava dando muito trabalho e estava ameaçando a Camila. Se eu sabia de alguém. Daí, no momento, eu falei que não, porque eu tenho medo. Eu falei que não. Aí eu comentei com a minha prima, minha prima de Corolla foi... O Corolla é namorado da sua prima? É, o Corolla foi e fez serviço. E o que ficou combinado? Depois o Gustavo pagaria o Corolla e dava alguma coisa para mim. E qual é o valor que ficou combinado? 7 mil reais. O delegado, que investiga o caso, disse ainda que o crime pode ter sido motivado por uma dívida de pensão alimentícia entre o médico Gustavo e a vítima Jaqueline. O Gustavo foi notificado que ele teria um prazo para efetuar esse pagamento na sexta-feira, anterior aos fatos. Então, a partir daí, a Jaqueline teria mostrado algum receio, tudo. Mas, hoje, a motivação dos fatos é isso. A motivação do assassinato dela é a existência, essa dívida que ele, Gustavo, teria pagado com ela. Jaqueline Barros Vanderlei tinha 28 anos e foi morta a tiros na segunda-feira da semana passada dentro da loja em que trabalhava no Jardim Esplanada. A polícia ainda pretende esclarecer o fato de o médico ter sido baleado horas após a morte de Jaqueline. A alegação dele é de que teria reagido a um assalto. Ana Cláudio e o atirador continuam foragidos. A polícia descobriu que ele é natural de Campos do Jordão e é conhecido como Corola. O homem já foi preso por tráfico de drogas e estava em liberdade há apenas dois meses. E a polícia apreendeu hoje cerca de 400 unidades de palmito in natura em Caraguatatuba. Foi num acampamento clandestino dentro do Parque Nacional da Serra do Mar. Um homem que estava no local prestou depoimento e vai responder em liberdade por crime ambiental, além de pagar multa. Os produtos florestais foram para o aterro sanitário de Caraguá. No próximo bloco, a previsão do tempo para amanhã. E ainda, vereador de São José recua e arquiva projeto que cria obstáculos nos bancos de praças para evitar que moradores de rua durmam no local. Hora certa para você, 7 horas. Música 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 Tchau.